e fala meu povo tudo bem com vocês pessoal olha onde as aves estão hoje calçada cilindro banho de sol banho de banheira deixa eu aproximar para vocês vocês verem é o momento pessoal terminou a reprodução as aves precisam muito disso tá certo vitamina d sol e banho tá certo então aqui essa estante aqui são as matrizes tá bom tudo aqui é macho dois machos por gaiola e aqui já são os filhotes essa coluna aqui de filhote e aquelas duas ali a maior de filhote e essa menor aqui são as fêmeas e saíram da reprodução vejam como elas gostam pessoal pessoal isso é muito importante tá certo principalmente os brancos ali os brancos filhotes enfim depois a gente faz um vídeo mais é mais próximo para vocês verem os passarinhos como é que tá o seu desenvolvimento mas eu queria concentrar informação aqui ó pessoal isso aqui é muito importante principalmente para os adultos tá bom pessoal os adultos que saíram da reprodução eles precisam muito desse tratamento fonte de vitamina d e fonte de higiene na água pessoal quer que a gente faz eu não tenho esse costume tá certo mas dessa vez o que eu fiz eu dei um espingozinho na água com vinagre de maçã tá certo vinagre de maçã muita gente utiliza tá bom eu não gosto muito não eu prefiro colocar água natural é mais como a gente tá nesse período de muda é muito comum aparecer ácaro de pé nessas coisas então assim antes que se proliferem a gente tem que combater tá certo lembrando a gente dá aqui o tratamento de vermectina eu gosto de pingar também fipronil que é uma substância é um veneno altamente eficiente no combate a parasita tá certo então ácaro de pé na cara de traqueia a gente trata e o principal é isso aí ó essa esse de bem estar para as aulas o que a gente faz a gente deixa por sorte eu ainda guardei essa estante é uma estante de exposição só para vocês verem como é tá vendo ela pega gaiola de um lado e gaiola de outro então aqui eu tenho 30 e 32 gaiolas aqui bem distribuída tá certo aqui ainda tem um filhotezinho ó muita gente ah filhote não dá banho tem isso não pessoal eu dou ó tá vendo os dois adultos filhos ali a mãe e o pai e o filhote aqui ó no meio tem isso comigo não saiu do ninho é o mesmo tratamento tá certo então deixa eu afastar aqui muito importante esse tratamento esse aqui esse aqui é o campeão é um lutinho tá certo lutinho mosaico minha marcha e esse é o pai dele aqui o pai e o filhote esse filhote aqui foi campeão pernambucano muito bonito é pessoal então é isso aí pessoal deixa eu aproximar algum vermelho ver que vermelho lindo um vermelho intenso e um vermelho nevado lembrando pessoal todas as minhas aves vermelha estou vendendo tá certo aqui ó tudo macho tudo macho tá certo lembrando também ela já entraram em muda não tá no primor de qualidade muita gente diz assim ah mas o passarinho em muda ele pode tomar banho de sol pode pessoal tá certo ele só não pode quando ele está careca tá certo mas quando ele está caindo pena e as penas já desenvolvendo os canhão já bem desenvolvido já pode dar banho de sol sem problema nenhum tá certo banho de banheira não tem problema aqui são as fêmeas matrizes tudo lindo parcelinho lindas aqui as de amarelo mosaico e aqui as de amarelo intensos e nevado e ainda tem alguns mosaicos tá certo e ali a turma da bagunça bacana né não então se vocês puderem fazer isso aí aconselho demais vocês banharem e banhe de sol nos seus passarinhos principalmente nessa fase tá certo forte abraço meu povo se você gostou curte o vídeo comentem compartilha tá bom meu povo forte abraço